Apenas um dia comum Mas tudo mudou de repente A gente foi sempre assim O mundo é que é tão diferente Se somos bons num instante Adiante deixamos de ser Querer já não é o bastante Crescer é a razão do viver Mas se um dia a saudade apertar Me mando pra qualquer lugar Deixou pra trás os meus dragões Sim, pegadas posso até deixar Um jeito assim sem demonstrar Desejos de ir e voltar Nada me fez esquecer Não quero e nem vou mais tentar As favas, o féu do sofrer Eu quero é viver E sonhar A sentença você quem fez Não quis nem a se consultar Agora que tudo é tão blue Eu quero é sair Pra gastar Mas se um dia a saudade apertar Me mando pra qualquer lugar Deixou pra trás os meus dragões Sim, pegadas posso até deixar Um jeito assim sem demonstrar Desejos de ir e voltar Mas se um dia a saudade apertar Me mando pra qualquer lugar Me mando pra qualquer lugar Deixou pra trás os meus dragões Sim, pegadas posso até deixar De jeito assim sem demonstrar Desejos de ir e voltar Desejos de ir e voltar